E aí, já conhece esse livro de ficção científica, um clássico aí, chamado Eu, Robô, do Isaac Asimov? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembre que hoje a gente vai falar de livros aí, mas é claro, antes da gente continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho também, já dá o like no vídeo aí agora e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis do História em Casa e também escuta o nosso podcast lá no Spotify. Compartilhe o canal com a galera e deixe também o seu comentário aí para saber se você está gostando aí do canal, dos vídeos e é claro aí também, né, se você tem alguma indicação aí para a gente comentar aqui no canal do Prof. Elvis do História em Casa. Hoje a gente vai dar uma comentada aqui sobre esse clássico da literatura envolvida aí na ficção científica do Isaac Asimov, que é o Eu, Robô. Talvez, é claro, você já tenha assistido algum filme aí e tal, até o Eu, Robô com Will Smith, que a gente vai comentar rapidamente aí, mas a ideia aí de que é o livro, então, que eu estou comentando hoje, que basicamente aí é uma coletânea de contos do Isaac Asimov relacionado, então, aí a questão da robótica dos robôs e também aí do desenvolvimento aí da mentalidade, da capacidade aí de inteligência aí dos robôs, que é uma coisa também muito interessante nos dias que nós temos hoje, da inteligência artificial, da máquina de aprender, da learning machine, cada vez mais envolvida, então. É uma ideia interessante aí e por isso, se você não conhece, é claro, dê uma conhecidinha aí numa obra dele, nem que seja assistindo o filme lá do Eu, Robô, inicialmente com Will Smith, mas entrando em contato também com a obra aí, com o livro do Isaac Asimov. Aparece aqui pra vocês, então, essa referência que você já deve ter ouvido falar, se não assistiu, a esse filme aí, chamado Eu, Robô com Will Smith, baseado, então, aí na obra do Isaac Asimov. Só é bom lembrar aí de que o filme Eu, Robô, ele não tem, na verdade, né, diretamente a ver com a questão aí dos contos, né, não segue aí necessariamente lá os contos, então, do livro Eu, Robô, mas é claro que interessante aí que nesse, né, não só aí, é claro, deixa eu dar uma... tá aparecendo aqui o robozinho pra você, não só a discussão, então, aí, né, da construção dos robôs, da inteligência artificial, mas é claro aí daquelas famosas três leis da robótica que são desenvolvidas justamente nesses contos aí que aparecem, né, no livro Eu, Robô, do Isaac Asimov. Então, se tiver a oportunidade aí, vale muito a pena, se não assistiu ao filme ainda Eu, Robô, dá uma olhada no filme que vale a pena, que já é uma porta aí legal pra você, né, entrar e conhecer um pouco mais o mundo aí do Isaac Asimov, sem falar que o, né, o filme é muito bom. Mas lembrando o quê? Nós temos aí esse grande, né, artista, né, no sentido de autor aí dos livros, que é o Isaac Asimov, que a gente tem aí pra comentar um pouco sobre, né, a obra dele, não só aí o Eu, Robô, que é muito conhecido, mas tem vários outros livros aí também, né, relacionados aí à robótica, mas também é bom aí pra você entrar em contato com aquela chamada trilogia A Fundação, que também a gente comenta num outro momento, eu só li o primeiro aí dos livros da Fundação, mas é muito interessante também o conceito lá que ele traz de uma ciência matemática histórica, um negócio mais ou menos de que os historiadores conseguiriam desenvolver aí previsões baseadas numa matemática histórica do que iria acontecer numa sociedade, de repente um golpe de Estado, né, uma eleição lá de determinado político e tal. Então é um conceito bem interessante aí, essa meio que ideia de que a própria história em si seria racional, né, ou teria uma possibilidade aí de previsão devido à repetição aí, algumas, né, previsões aí que poderiam ser, né, mais aí, digamos, orientadas pelo próprio estudo do passado e tudo mais. Bem interessante aí. Pra nós, só pra você lembrar aí que o Isaac Asimov nasceu em Petrovic, na Rússia, em 1920, naturalizou-se então aí norte-americano em 1928, né, conhecido aí como Bom Doutor, como era carinhosamente chamado aí pros seus fãs, né, que ele também aí é cientista e tudo mais, escreveu e editou mais de 500 livros, entre os quais O Fim da Eternidade, que também é muito bom aí sobre, né, viagem no tempo e tal, Os Próprios Deuses, esse eu não conheço, não posso falar, e a série A Fundação, completando a trilogia e outros quatro títulos que ampliam a saga. Só li o primeiro ainda da trilogia, mas vale a pena aí também pra você com essa história de, né, histórica, né, previsão aí, de repente, uma ciência histórica que faz essas previsões. E também aí, essa ideia de que ele, né, alcançou aí sucesso não apenas com suas mundialmente famosas obras de ficção científica, mas também com tramas de detetive mistério, enciclopédias, livros didáticos, textos autobiográficos e uma impressionante lista de artigos sobre os mais variados aspectos da ciência, e que é interessante, né, ele é um cientista, como outros também, né, autores aí da ficção, também são, é claro, cientistas, o que dá uma pegada mais aí verossímil pra sua obra. E acabou morrendo na cidade de Nova York em 1992. E lembra também, muito importante, que essa obra aí, alguns colocam, né, as suas primeiras obras representam o início lá da chamada também, fase ou era de ouro, lá da ficção científica. Pra você, alguns dados aí, eu tô pegando, na verdade, né, não tem o livro físico, né, o que eu tenho aqui, até vou mostrar pra vocês, é a edição, na verdade, do Kindle, né, que eu adquiri, mas pelo menos vem essa ideia de que, pô, é meu aí, tá aqui pra vocês, né, quem tiver a oportunidade também de investir aí num Kindle e tal, vale a pena, isso aqui não é o Kindle, é um iPad e tal, mas a ideia de que, né, você tem milhões de livros à sua disposição, ainda mais se tiver alguns esquemas legais lá do Amazon Prime e tal também, né, a questão do Kindle Unlimited, né, que dá pra você ter acesso a vários livros lá. Então, pra quem curte ler aí, só que tem aquela coisa, é claro, pegada do pessoal de repente, que assim como eu também, né, saudosista, que prefere o livro, às vezes gosta do cheirinho do livro e tal, que é uma delícia também, mas essa ideia de que na prática, né, em termos de informação, né, um Kindle, um iPad, um tablet, acaba sendo muito mais, digamos, né, completo assim. Só lembra aquela coisa básica de que isso aqui precisa de energia, já um livro, a única energia que ele precisa é a sua energia pra virar na página e ler suas, né, palavras lá. Então, ficar esperto sem referência também, porque o dia que acabar a energia elétrica, e aí, né, mas você vai ter aí um livro, né, muito importante, né, que não vai precisar de energia elétrica, como um Kindle Unlimited. Mas tô viajando aqui pra você e lembrando aí de que esse livro, na verdade, ele tem, né, nessa também edição aqui mesmo, né, no Kindle, é da editora Aleph, que é uma editora aí muito interessante, não só aí pelo próprio nome Aleph, né, relacionado lá à obra do Jorge Luiz Borges, lá, um grande ficcionista também argentino, mas a ideia aí, né, de que essa editora, ela se voltou muito interessante aí para a ficção científica, então vários livros aqui que a gente tá falando, do Filipe Kadic e também e tal, né, fazem parte aí de coleções que ela lançou. Lembrando também aqui que o livro aparece pra nós, essa referência aí, né, de década de 1950, então, ó, publicado mediante acordo com o Double Day e tal, né, então pela editora Aleph e pra vocês aí que faz parte do espólio do Isaac Asimov de 1950 a 1977. Então, só pra você lembrar, né, os copyrights aí pra nós dessa obra. E essa obra aí, como eu falei anteriormente, esse livro que, na verdade, é composto por nove contos, né, tá aí pra vocês uma introdução que vai explicando lá, né, justamente essa série aí de contos que vão se entrelaçando, né, tem uma coisa interessante que os contos, eles vão mostrando a evolução aí também da inteligência do robô, essas discussões também que aparecem sobre se o robô aí, né, ao se perceber superior aí ao homem, ele não vai descartar também, né, o homem, mas essa ideia aí de que a gente tem as leis da robótica que o Isaac Asimov desenvolve aqui nesses contos e que até outros, né, outras obras, outros autores, filmes de ficção científica acabam seguindo isso aí, né, com o lance lá do cérebro positrônico que é desenvolvido na, né, explicação do Isaac Asimov sobre essa inteligência artificial aí. São contos como o Rob, né, andando em círculos, razão, é preciso pegar o coelho, mentiroso, um robozinho sumido, evasão, evidência e o conflito evitável. São aí, né, bem interessantes esses contos e aí tem também essa história de alguns personagens que são recorrentes, por isso são contos entremeados aí e tal, às vezes um personagem aparece no outro, porque todos esses contos eles são costurados com entrevistas, né, como se um jornalista lá estivesse entrevistando a psicóloga de robôs, a personagem Susan Calvin. E também interessante que ela tem essas relações aí, né, desde a infância até, né, a velhice, com essa evolução dos robôs e outros dois personagens também que aparecem, que é uma dupla de engenheiros, né, quebra galho lá e tal, que são Powell e Donovan, que basicamente atuam como se fossem Sherlock Holmes e tal, porque geralmente eles estão com robôs que dão problema. E o que é interessante é isso, que em vários contos aí os robôs vão dando problema, vão colocando aí até em risco, né, a vida dos seres humanos próximos, o que aí, né, vai contra aí totalmente a questão das leis da robótica, como a gente já vai falar. Mas, lembrando aí, esse, né, conto aí chamado robô e tal, na verdade, segundo Isaac Asimov, não foi ele que deu o nome aí, né, da obra de eu robô, né, para a coletânea de contos, mas, na verdade, aí o termo robô e tal, né, esse eu robô, teria surgido aí num conto aí justamente de Eando Binder. Lembrando que Eando Binder aí, na verdade, é um pseudônimo aí para dois irmãos, que são os irmãos Ir e Otto Binder, que escreviam ficção científica. Em 1939, eles lançaram uma série de aventuras de um robô chamado Adam Link, né, uma máquina inteligente que, por sinal, chega a ser acusada de homicídio, né, com um conto aí que era intitulado Eu Robô. Tem até história, então, de que o Isaac Asimov, quando o editor aí dele falou que ele ia usar esse título de Eu Robô, ele falou, não, não pode, porque esse título aí, na verdade, né, o Eando Binder já usou, então não quero usar, não. Ele falou, não, vamos usar que o título é legal. Ele até pede desculpas, Isaac Asimov, posteriormente, mas tá lá, o Isaac Asimov, né, diz para qualquer um que quiser achar, né, a história de robô na ficção científica, Adam Link é, né, de um interesse extremo aí para você. Então, né, o robô aí com emoções, é, já, aí, não sei, o resto aí, has rarely been so well handled. Então, acho que ele nunca foi tão bem, assim, né, delimitado, delineado e tal por uma pessoa, né, como já foi feito aqui nesse, né, nessa série de contos aí desse Eando Binder, dos dois irmãos. Então, ficar esperto nessa referência também de que não foi, né, o título aí da coletânea de contos, não foi aí original criado pelo Isaac Asimov, que não, é claro, retira aí, né, todo o impacto da obra, mas também nos faz essa referência dessa outra obra aí que teria sido, né, a origem, digamos, do título. Mas, muito importante para você, é claro, a referência das três leis da robótica que eu separei aqui para vocês, né, é um trecho lá, então, de um conto, aí fala lá, vamos começar as três leis da robótica. Tá lá para vocês, ó, temos a seguinte, a primeira, né, e se você assistiu ao filme lá, você vai lembrar. A primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou, por ir na ação, que é não fazer nada, né, permitir que um ser humano, né, venha a ser ferido. Então, ele não pode ir lá e ferir um humano ou não fazer nada e deixar o humano se ferir, tá entendendo? Então, não pode deixar o humano ser ferido e o robô também não pode ferir, né, o ser humano. Aí fala a segunda lei da robótica, né, continuou o Powell, um dos, né, personagens lá que eles estão conversando justamente. Um robô deve obedecer às ordens dadas, né, por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Então, de que o robô tem que obedecer tudo que o ser humano faz. E aí, essa ideia de que se o ser humano mandar o robô matar outro, aí ele já não vai aceitar. Tá indo. E a terceira lei da robótica, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Então, essa ideia de que, né, ele deve sempre proteger a vida dele. Só que se ao ele proteger a vida dele, ele ferir o ser humano, como na primeira lei aqui, ele não vai fazer isso, né. Se, de repente, aí, né, pra preservar a sua, pra preservar a sua vida, o robô, pra sua vida, né, mas a sua existência, o robô vai, então, né, não fazer nada e deixar o ser humano morrer, também ele não vai fazer isso. E também aí, né, se, de repente, ele atingir alguma pessoa, ferir alguma pessoa, e isso for contra também a existência dele, né, ou pra ele proteger a existência dele, ele tiver que ferir alguém, aí, né, amando de alguém, ele não vai fazer. Então, a ideia de que, na verdade, né, você tem essa discussão também que percorre o livro, de que será que eles estão, né, sendo realmente programados, seguindo isso aí? Será que não tem uma chance de burlar aí essas três leis da robótica? E o que é interessante é que o livro, né, os contos vão colocando aí situações em que essas leis da robótica são questionadas ou por robôs que dão problema, algum, né, mau funcionamento, ou por robôs que evoluem muito, até numa atitude filosófica, né, desenvolvendo uma crítica à sua existência também e tal, e a existência dos seres humanos é muito interessante, vale a pena, pelo menos pra quem gosta de ficção científica e da questão da robótica, então, aí pra vocês, a referência, então, do filme, e é claro, pô, vai atrás do livro, que é muito melhor, do livro, e o robô é muito boa. Por isso aí, espero que você, né, entre em contato com o livro, que você leia o livro, a lei é, claro, de só assistir ao filme lá com o Smith, o Smith, que é mais famoso. Mas se você chegou até aqui comigo, vem então aí pra também já dar esse like no vídeo, já se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis Estar em Casa e ouvir o nosso podcast no Spotify. Compartilhe o canal com a galera e também aí deixe o seu comentário e até a próxima dica aí de livros aqui com o Prof. Elvis Estar em Casa.